Eu quero dizer que a gente acompanha a luta e o trabalho que é feito pelas EFAS em todo o Estado, em todas as regiões, a importância estratégica que ela tem dentro do perfil econômico do nosso Estado. Minas Gerais é um Estado agrícola, não é isso? É um Estado da produção. Então, nós temos que fortalecer esse instrumento, esse espaço, que são as escolas de formação familiar agrícola. Nós estamos falando aqui de um Estado que tem um número significativo de famílias que vivem da agricultura familiar. Nós estamos falando de um Estado e também de um governo que tem um compromisso com a agricultura familiar. Fruto disso foi a criação da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agrário, que temos aqui o professor Neivaldo como nosso secretário. Então, é importante que o nosso governo tenha ciência de que não pode haver contrassenços, não é isso? O governo cria uma secretaria para cuidar da agricultura familiar, fazendo um gesto importante. E, na outra ponta, nós não podemos ter as nossas escolas da família agrícola sem as devidas condições para que possam fazer aí, executar plenamente a sua missão, que é a missão da formação, da educação, de preparar o aluno especialmente para a vida e para a cidadania. Me alegra muito quando eu chego aqui nessa audiência e vejo que há uma pauta específica, que são das escolas, que vai ser tratada aqui com o governo, com o representante da educação, com a representação do governo, com o total apoio da nossa bancada, das comissões aqui da Assembleia Legislativa, mas que, para além de uma pauta específica que diz respeito às comunidades, às famílias, aos alunos, os professores das EFAS, traz também aqui uma pauta que é de interesse nacional do nosso país. Que eu deveria ter iniciado a minha palavra fazendo a leitura do cartaz que vocês trouxeram. Primeiramente, fora Temer. Então, meus amigos.